Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil E vamos aí a mais um videozinho Nosso primeiro vídeo de Cyberpunk E não é lá essas coisas Não é um vídeo legal, não é um vídeo bacana É um vídeo que a gente está trazendo aí Vocês estão vendo aí nas imagens O jogo foi lançado hoje, dia 10 de dezembro Estou gravando esse vídeo às 19h E o jogo está simplesmente sem dublagem ainda Levantei hoje às 4h da manhã Para criar conteúdo aqui para o canal Fazer a gravação aí do início do jogo A gameplay de início Tem três inícios diferentes Acordei 4h da manhã O jogo foi lançado ontem meia noite Falaram que seria lançado às 21h Mas acho que foi só para a galera de PC mesmo O pessoal do Xbox PS4 foi só meia noite Estou jogando... Estou jogando não Eu iria jogar no Xbox E levantei às 4h da manhã Para começar a gravar conteúdo para o canal Fazer live Me preparei para esse dia de hoje Para poder fazer bastante conteúdo sobre o jogo E simplesmente o jogo Quando eu entrei no jogo Ele está... Sem dublagem Parece que está todo mundo mudo Você escuta o som do ambiente O som dos carros O som do... Do ambiente em si em volta Todos os efeitos Mas você não tem a fala Eles... Eles ficam aparecendo só a legenda E... O NPC está sem mexer a boca E não tem o áudio dele Eu vi muita gente reclamando Sem falar no gráfico O que está horrível Para o Xbox One Eu gravei tanto no Xbox One X Como no Xbox One S E os dois estão com um gráfico muito ruim Disseram que sairia um patch de atualização Day One Mas não saiu Até esse momento Estou falando... Estou gravando hoje No dia do lançamento Dia 10 às 19 horas E até hoje não saiu Nenhuma atualização Até o momento Muita gente reclamando na internet Muita gente reclamando no Twitter O pessoal do PS4 Está com a dublagem Está funcionando a dublagem para eles Mas o gráfico também está muito ruim O pessoal do PS4 base Assim como o Xbox One base O frame rate está em... Abaixo de 30 Tem horas que trava A cidade vazia Parece até que está em lockdown É versão Covid Cyberpunk versão Covid Não tem NPC na rua direito São poucos NPCs Os NPCs aparecem do nada na sua frente As texturas dos carros Não... Estão horríveis Elas não carregam Quando você chega perto dos NPCs A cara dele está desfigurada Está horrível Horrível mesmo Horrível A CD Project Red Postou no... No Twitter Que está sabendo do problema Que está acontecendo com o Brasil Vai... Vai verificar o que está acontecendo Em relação à dublagem Do Xbox E só Ou seja O jogo é esse aí mesmo O jogo é... Esse gráfico De PS4 e Xbox É esse aí A gente... Ou a gente vai jogar desse jeito Ou não vai jogar Muita gente está pedindo dinheiro de volta Eu comprei o jogo em antecipado No... Fiz a pré-compra dele Mas... Eu... Me arrependi E eu não recomendo Se você não tem o Xbox Series X E S Ou PS5 Não recomendo que compre Para a geração PS4 e Xbox One O jogo está muito ruim E o engraçado É que a gente não vê Nenhum canal grande Todos esses canais Influenciadores Que recebem o código Recebem o jogo antecipado Eles receberam de PC Eles tem um PC Foda Com um PC da NASA Mas... Nenhum deles fez vídeo Pelo menos até agora Às 19 horas Eu não vi nenhum vídeo deles Falando sobre Como está a otimização Como está o jogo Para... Para o Xbox E PS4 base É... É absurdo isso Provavelmente Eles vão fazer vídeo Falando Daqui a pouco A palestra começa a pipocar Vídeo deles aí Mas é assim Não tem o que fazer É... E... Não está liberado No Metacritic A avaliação De quem tem console Só a avaliação De quem tem PC Disseram que amanhã Libera a avaliação De quem tem console Ou seja Se tivessem liberado antes Muita gente hoje Que comprou Não compraria o jogo Porque o jogo está horrível Bem... E é isso galera O vídeo foi só um desabafo Não vai dar em nada Eu só estou mesmo desabafando aqui Porque Eu me senti lesado Muito ruim isso E agora É esperar Atualização De repente Eu só vou jogar ele Na próxima geração Uma opção Que vocês tem aí Caso queiram jogar É... Colocar pro áudio Em inglês A opção de áudio Em inglês E jogar com a legenda Em português Mas aí você perde um pouco Da imersão No jogo Que está todo mundo Jogando Em português Português BR Real Idioma Legenda É complicado Complicado Eu vou esperar Sair alguma atualização Ver como é que vai ficar E ver se vai melhorar Um pouco graficamente Também O gráfico em si É ruim É... Mas o que pega É que no dia Do lançamento Todos esses problemas Eles podiam ter adiado Novamente o jogo Ou... Sei lá Ter feito um jogo Um pouco menor Eles quiseram fazer Um jogo Pra muitas plataformas E... Parece que agora No final Estavam correndo Pra lançar Esse ano De qualquer jeito Enfim Obrigado a todos Que acompanharam o vídeo É o primeiro vídeo Que eu faço Nesse nível Aqui É um jogo Que eu estava Muito hypado Pra jogar E esse hype Foi por água abaixo Foi por ralo abaixo Não estou mais Com o mesmo hype Vou jogar? Vou Mas eu não sei Se eu espero Pra jogar No Xbox Series X Ou no PS5 Quando eu trocar De geração Por enquanto Eu vou esperar um pouco Vamos ver Esperar a atualização E é isso Obrigado a todos Que acompanharam Um abraço E até a próxima Galera